Música Timor-Leste tem a natureza ser vergonha e a potência do turismo, nem bebele for receitas para a nação, onde contribui para o progresso do desenvolvimento nacional. A gente tem que ler com o assunto, e a gente prepara uma reportagem. Tchau, irmã, e assiste-me o toque. Música Timor-Leste, na ram furak ida, na be furak banhira rona iha tilun. Timor-Leste, na saun kik ida, ida iha ilia timor. Ema barak, kurioza hakarak mai visita, hodisente nia furak. Furak mai huse potência sira na be iha. E a paisagem original. 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 E a paisagem original.